Olá pessoal, vídeo novo no canal! Se não for inscrito no meu canal, se inscreva-se para a gente chegar a 900 inscritos, que vai ajudar demais, tá? Se inscreva-se aí embaixo. Se já for inscrito, compartilhe o meu canal para outras pessoas, para eles também se inscreverem no meu canal, crescer mais e mais e ter conteúdos melhores. Prometo, hein? Hoje eu vou falar qual que é melhor, codorna ou galinha. Primeira coisa, para chocar, qual que é melhor? Primeira coisa, qual que é melhor a carne, de galinha ou de codorna? Já está respondido, vou responder agora, que é a de galinha, né? De galinha é melhor, tem mais carne, mais grande, maior, na verdade, desculpa, maior e da codorna é pequena, porque a codorna é mais ou menos desse tamanho aqui. Tem a codorna grande, né? A chinesa, que é mais grandinha, mas só perde para galinha. E o ovo, qual que é melhor ali no rendimento de ovo? É a codorna. Por quê? A codorna bota dois ovos por dia, dois. A galinha é um, mas a galinha bota um ovo grande, mas a codorna bota mais ou menos desse tamaninho aqui, mas do mesmo jeito é dois e não um, tá? Mesmo sendo pequeno, não. E... Para chocar, qual que é melhor? Galinha ou codorna? Agora, para chocar o ovo de galinha, a codorna chocar o ovo de galinha, só consegue chocar um e não vai parar quieta. E a codorna, assim, para chocar também o seu ovo, não é legal, ela pode pegar doença, pintinho também, o seu ovo, e às vezes não está fecundado. Então, melhor a galinha também, a galinha, né? Chocar o seu próprio ovo e chocar também o ovo da codorna, do que a própria codorna, tá? E qual o melhor ovo? Então, o ovo da galinha é bom, né? Muito bom, muito bom, mas para algumas pessoas o ovo da galinha, o ovo da, na verdade, o ovo da codorna é muito bom. Então, quando tem uma pessoa que tem colesterol alto, o ovo da codorna é incrível, para quem tem colesterol alto, é bem indicado para eles comerem. Para da galinha não, mas da galinha, né? Os médicos falam para comer, porque é saudável, tá? Desculpa, o português tá ótimo. Então, a galinha, boa, a codorna é boa, a quantidade de ovo da codorna é ótimo, né? Bota dois ovos por dia, a galinha só bota um, né? Esse negócio da galinha é bota dois ovos por dia, clickbait, não bota dois ovos por dia. É raro isso acontecer, é muito difícil acontecer, menos de um por cento acontecer. Ah, então pode acontecer. Pode, mas isso aí é um por cento de chance de acontecer e se acontecer uma vez, nunca mais vai acontecer. Pois foi um problema, tá? Da codorna, ela já bota dois ovos por dia. Isso aí não é um problema. Então, a codorna é boa, a galinha é boa, enxocar a galinha é melhor, a carne, a galinha é melhor. De ovo, as duas, né? Os ovos das duas são sensacionais para a saúde da codorna, né? Da galinha, para quem tem colesterol alto, como já falei, o ovo da codorna é melhor. O ovo da codorna é bem bom para quem tem colesterol alto. Então, a galinha, como já falei, a codorna não é boa para chocar. A carne também, eu não estou falando que a carne da codorna é horrível. A carne da codorna é menor do que da galinha, então da galinha é melhor, tá? Mas, maior, né? Não é melhor, maior, tá? Desculpa, outro erro. Outro erro de gravação. Mas é esse o vídeo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, é só falar aí nos comentários, aí embaixo, que eu respondo quando puder, tá? Então, é esse o vídeo, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Tchau para vocês, galera. Falou, falou e falou. E tem vídeos diários aqui, tá? Vídeos diários de galinha, dicas, aventuras sobre minha criação, tá? Então, espero que tenham gostado. Tchau para vocês, galera. Falou, até o próximo vídeo do canal Senhor Carijão Oficial. Tchau, pessoal! Tchau, tchau. Tchau, tchau.